Bom, o Brasil, em termos de internacionalização hoje em dia, eu acredito que ele está bem mais desenvolvido do que estava há 4, 5 anos atrás, porque ele passou por um processo de evolução. Foram diversas experiências que as universidades brasileiras tiveram internacionalização e elas têm evoluído cada vez mais. Isso vai tanto da iniciativa própria das universidades, como por meio de programas de incentivo criados pelas agências de fomento, como a CAPES. Então, eu acredito que nós estamos em um nível bem maior do que a gente estava há 4 anos e, com certeza, a gente tem um potencial para crescimento muito grande. Eu acho que ações agora que envolvam o envolvimento das universidades, da pesquisa que ela desenvolve com as necessidades da sociedade, a busca por parcerias entre as universidades e os produtores de serviços, produtos, o meio produtivo como um todo, eu acho que são formas de levar ao desenvolvimento que torne sustentável, tanto a manutenção das universidades, quanto atendimento às necessidades dos estudantes, por uma busca de mercado de trabalho mais receptivo. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor. Então, acho que um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor.